Fala galera, o canal hoje tá bombando aqui, né? As pessoas, os inscritos perguntam Perguntam nos comentários e a gente responde, né? A gente tá aqui é pra isso, é pra ajudar, pra brincar, pra se divertir E passar a informação pra frente Pessoal, a placa do meu portão queimou, tá? Queimou, eu preciso comprar uma placa nova Você vai lá, faz... Já tem no canal aí as informações, né? O meu portão é 220 O meu motor é 220 Eu comprei uma placa, coloquei lá Como saber se tá certo? Pessoal, algumas placas, elas vêm escritas aqui, ó Tá vendo aqui, ó? Fonte automática Ou seja, ela é 110, 220, tá? Independente da alimentação que você colocar aqui Ela já vai fazer o reconhecimento e já vai mandar pro motor o que ele precisa, tá bom? Porém, tem outras placas, né? Ó, alimentação, fonte automática, tá bom? Porém, tem umas placas, pessoal, que você precisa selecionar, tá? Você precisa selecionar, atenção Olha essa aqui, ó 220, 127 Tá vendo aqui? Então, você precisa vir aqui, pessoal Se você... Se a sua casa for 220, você tira o jump aqui e passa pro 220 Se for 110, você tira a placa e passa pra aqui Pessoal, se você não fizer isso E você ligar ao contrário Você vai queimar a placa, tá, pessoal? Beleza? Então, fica a dica aí, tá bom? Então, várias fontes aqui Você precisa selecionar a tensão, tá? Correta Pra você não queimar a placa Ela não tem fonte automática, beleza? Fica a dica aí pra vocês aí Compartilha esse vídeo aí Se inscreve no canal aí Que tem muito mais informação, beleza? Fiquem com Deus Falou! Fiquem com Deus Fiquem com Deus